Eu tava morrendo Rafael, mais uma vez, falando de amor Cê tá de conversa comigo, eu sei que ocorrer perigo Tô blindando o meu coração, pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça, e o meu estado emocional, tá beleza Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem precisa falar que me ama Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem precisa falar que me ama Cê tá de conversa comigo, eu sei que ocorrer perigo Tô blindando o meu coração, pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça, e o meu estado emocional, tá beleza Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe, eu quero cair Me dá logo esse golpe, eu quero cair Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem precisa falar que me ama Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem precisa falar que me ama